Ora então, muito boa noite, reportagens de Virgílio, acompanhar a banda Toca Abrir nas festas em Martinschel Abrantes. Boa noite, meus amigos. Está tudo bem? Hoje, que melhor se não os Toca Abrir para abrir a festa 2018 aqui em Martinschel. Espero é que se divirtam e até Deus queira. Vamos lá. Fui ao cinema no domingo, com a minha namorada. Eu não fio me inspirado, tenho um beijo para chorar e a festa de uma sala. Peixe e gatinhos um ao outro, por amor hoje eu te fiz. O filme tem um atalorado, com o botão mal apertado, desentendido a ser a vez. Aprecebos a terra, seu pequeno vinhentão. Não olhei mais para o ecrã, até ao fim da sessão. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Mas que linda matina, eu passei juntinho dela. Na plateia de cenário, vem dali mesmo ao meu lado, foi no biquíno dela. Foi a fita mais bonita, que na vida eu já vi. Porque também fui a ator e o áscar foi para mim. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Bumboa e fez e foi ao céu. Fui ao cinema no domingo, com a minha namorada. Eu, um filme inspirado, a meu beijo apaixonado e a festa imensado. Deixei gatinhos um ao outro, com amores e de filhos. Um filme tão acalado, com o botão mal apertado, desapego a ser ver. É por ser a Rosabella, seu biquíno vinha então. Não vou ali mais para o acrame, até ao fim da sessão. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Mas que linda matinha, eu passei juntinho a dela. Na preta e eu me sentado vendo, mesmo ao meu lado, coloquei no biquíno dela. Foi a fita mais bonita, na vida e no jardim. Porque eu me fui à toa e a mosca foi para mim. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Meu coração fez bumboa e fez, bumboa e fez e foi ao céu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu. Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, ela deu biquíno ao léu.